Música Bem vindos ao Barbecue em Casa O vídeo de hoje é um clássico, mas um clássico dos botecos do Brasil Que combina, e muito, com uma burguesa gelada Burguesa, pra quem não sabe, é uma cerveja pilsen leve Combina com tudo, combina com churrasco, combina com essas gostosuras Principalmente com a coxa creme, que você vai aprender hoje no Barbecue em Casa Então vamos começar essa receita Primeira coisa, eu preciso das coxas de frango, ó E a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar a pele da parte de baixo do osso Então, ó, vamos pegar aqui uma faca, vamos circular aqui essa partezinha Ó, bem tranquilinho Certo? E agora, ó, cortou todos os tendões, toda a pele A gente vai tirar isso aqui Música 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 Então tá aí, ó, já tiramos aqui a pele da nossa primeira coxa Você vai fazer esse processo em todas as coxas que você for fazer, beleza? Então vou tirar das minhas outras três Fazendo isso aqui, a coxa fica bem mais bonita, bem mais apresentável Na hora que você monta o lanche, tá? Esse aqui é o charme da coxa creme Ficar parecendo um pedacinho do osso Que é pra quê? Pras pessoas verem que não se trata de uma coxinha E sim uma coxa creme Você sabe a diferença de uma coxa creme pra uma coxinha? A principal diferença é que a coxinha é feita com a carne do frango desfiada, temperada E aí sim, ela é colocada na massa A coxa creme não, é a coxa de frango mesmo Assada ou cozida Enrolada com aquela massa empanada e frita É muito saboroso Então aí, ó, já tirei todas as pelezinhas A partezinha de baixo das minhas coxas Duas das coxas que eu comprei Estavam quebradas, tá? Isso acontece de vez em quando Aí o que eu faço? Eu corto ela Vou comer do mesmo jeito Mas a gente não serviria ela Porque ela fica fora do padrão Então se você vai usar esse prato pra vender Não sirva a coxa que não vem com a pontinha do osso Porque ela tem que ter esse ossinho pra fora da nossa coxa creme Aqui tem uma coisa muito importante A gente vai cozinhar ela agora Muitas pessoas gostam de cozinhar ela sem a pele Mas a pele hoje tem a maior parte da gordura E a gordura a gente sabe que é o que dá o sabor do frango, tá? Como a nossa massa precisa ter gosto A gente vai deixar essa pele Depois de cozida a gente tira ela pra fazer a nossa coxa creme Mas eu vou cozinhar ela com a pele E ó, vou pegar aqui minha panela Panela de pressão já bem quente Vou colocar um caldo de frango Vou colocar as minhas coxas também aqui pra cozinhar Vou dar uma mexida aqui ó, pra dissolver o caldo de frango O cheirinho já tá maravilhoso O caldo de frango vai deixar a nossa massa muito saborosa E a gordura que vai soltar desse frango vai deixar ela melhor ainda Eu vou colocar agora também um pouquinho de manteiga Nessa nossa água que vai cozinhar o frango Mais ou menos uma colher de sopa de manteiga Só pra deixar tudo mais saboroso ainda Eu vou dar uma mexidinha A gente já vai tampar E eu vou deixar aqui na pressão por 15 minutos no fogo alto Tá aí, já tampei a minha panela de pressão Vai pegar a pressão Pegou a pressão, 15 minutinhos já tá suficiente Então aqui ó, já perdeu, já pegou pressão Já passou o tempo certinho Nossa coxa já está cozida Vamos tirar aqui E olha que caldo bonito que ficou aqui dentro Olha isso, que caldo bonito Que já formou a gordura da manteiga A gordura do próprio frango Então eu vou tirar aqui o frango Vamos escorrer ele Então agora que o frango já tá cozido Vamos fazer a parte da massa E a massa a gente precisa exatamente desse caldo aqui Que a gente fez, super gostoso Que tá ó, um perfume maravilhoso Eu vou pegar aqui agora Um potinho, uma caixinha daquela de creme de leite Vou colocar aqui Vou colocar com cuidado pra não respingar É assim que a gente faz O creme da coxa creme, tá Vamos misturar aqui E aqui eu preciso que comece a ferver E assim que começar a ferver A gente vai colocar a farinha Um pouquinho de salsinha Duas gemas de ovo Vai misturar isso aqui tudo Até virar uma massa bem homogênea Bonitona E vai tá pronta a parte do nosso creme Da massa da coxa creme maravilhosa Ó, começou a ferver Então vamos entrar aqui com a farinha Colocar a salsinha Ó, nossa massa já ficou bem dura Dá pra ver o fundo da panela Então quer dizer que a nossa massa já atingiu o ponto certo Vou provar aqui um pedacinho dela Tá boa Vamos colocar agora as duas gemas de ovo Vamos colocar uma gema Outra gema E vamos mexer E como a gente tá no barbecue em casa Eu vou pegar as minhas coxas Que já foram cozidas Vou colocar um pouquinho do sal de parrilla Barbecue em casa E vou passar ela na churrasqueira Só pra trazer aquele aroma Do churrasco Um pouquinho de sal de parrilla E vamos passar elas aqui Só um pouquinho подabra Música 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 Eu vou pegar aqui um pouquinho de óleo, pode ser manteiga também. Eu vou passar na minha mão pra ajudar na hora de empanar pra que a massa não grude na minha mão. Vamos tirar aqui ó, uma bola dessa massa e vamos abrir ela. Essa é uma medida boa pra gente já começar a empanar a nossa coxa creme. Olha que coisa simples. Tá bem gordona a nossa coxa, tá? Você deixa ela bonitinha aqui no formato. Então ó que bonitão que ficou, já coloquei a massa, o creme ficou bem bonito. Vou passar agora no ovo, na farinha de rosca e vai tá prontinho pra fritar. Se você quiser, você pode repetir esse processo duas vezes, três vezes, pra ficar mais crocante. Você faz do jeito que você quiser. Tente não empanar o osso, beleza? 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 Vamos lá. Vamos lá. Gostou do vídeo? Deixa o like, comenta também, se inscreva se não é um inscrito e até a próxima. Isso aqui tá bom demais, ó. E aí